Essa viatura, ela está composta pelo Cabo Gomes, está aí o Cabo Gomes, fortemente armado. Lá na volante está o Passos, aí o Passos, e aqui o Roberto Valfilho. Eles estão indo exatamente a uma missão. O que é que acontece? Uma casa foi invadida e de lá levaram tudo desta casa. Cabo Roberto Valfilho, onde fica essa residência? A residência fica ali no Parque Bom Jardim, ali próximo ao cemitério Santa Cruz. Levaram até os copos de bebê? Levaram armário, levaram colchões, máquina de lavar, fogão, levaram tudo, levaram a casa inteira. Nós vamos lá. Cabo pode deslocar a equipe, porque nós vamos acompanhar a força tática, exatamente onde essa casa foi assaltada, arrombada, levaram tudo de dentro desta residência. Nossa equipe vai acompanhar. Rua Amazonas, Parque Bom Jardim. É exatamente aqui onde se encontra a nossa equipe, que fica a casa localizada, onde elementos chegaram, entraram e levaram tudo, como já explicou a própria polícia. Está aqui a força tática, porque vem aqui, tem que ser assim, acompanhado pela força tática. Porque o negócio aqui, meu amigo, foi sério. Está aqui a residência. Olha só, pastor. A casa ficou toda revirada. Aí está, olha só. O que puderam levar, eles levaram desta residência. Está aí, olha só. Nós estamos na sala e a gente vem mais para cá. Olha só o estrago também aqui neste outro quarto. Também aqui. E a proprietária da residência, ela tem medo de falar, até porque ela não sabe o que na realidade aconteceu. Aqui, a senhora atribui a quem esse tipo de coisa que fizeram na sua residência? Eu a ninguém, porque eu nunca fiz nada para ninguém. A senhora não tem inimigos? Graças a Deus, não. Ninguém da família da senhora que a senhora conheça de perto tem inimigos? Nem um dos meus irmãos, nem um parente meu, que eu saiba não. Não se zangue, mas é bom perguntar à senhora aquilo, o que dizer lá? A senhora não tem ligação nenhuma com gente ruim? Tenho não. Ah, isso aí é que eu não tenho mesmo. Então, nada a ver com isso aí. Tinha gente em casa no momento que eles iam? Não, não tinha não. Eu limpei minha casa, passei a manhã todinha, lavei roupa, limpei. Deixou tudo gomado a comedi na história? Uhum, tudo ajudado. Aí chegou, o dono pegou e levou. Só de que aí foi só o dono. Pareceu um novo dono, né? É. Essa casa, que levaram tudo de dentro dela, aqui na zona sul da capital, na lente, e estão na tela da TV Antena. Vem!